E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Maurílio e hoje eu tô de volta aqui para mais um vídeo. E bom galera, hoje é 5 de maio, é uma data comemorativa para os mexicanos, se eu não me engano. Eles comemoram uma batalha que eles ganham contra a França, se eu não me engano também. Depois eu vou estar colocando aí na descrição do vídeo. E bom, essa data só é comemorada em uma cidade no México, pelo que eu pesquisei, e é mais comemorada aqui nos Estados Unidos que no próprio México. Então eu decidi trazer hoje comidas mexicanas. Então, bora lá! Bom galera, eu trouxe 3 tipos de comida mexicana aqui. Eu trouxe burrito, tacos e trouxe quesadilha. Então, eu vou estar começando pelo burrito. Vou estar começando pelo burrito, mostrando para vocês como ele é. Bom, eu já trouxe aqui Taco Bell, né? Mas essa vez eu comprei num lugar que é mais, digamos assim, tradicional, né? Não é tradicional também, que é um fast food, mas é... Digamos assim, um fast food melhor do que o Taco Bell. Vamos começar a experimentar o burrito. Não, esse que é o burrito, bem grande. Vamos ver. Esse burrito aqui tem guacamole, arroz branco, feijão preto, carne, tomate, sour cream, queijo e alface. Vamos ver como que tá. Vamos lá, vamos lá. Bem gostoso, bem recheado. Muito bom, muito bom. Bom, agora vamos para os tacos. O taco veio nessa aqui, e o outro veio assim. Vamos ver qual a diferença. Esse aqui tá falando que é um taco crispy, que ele é duro, a massa é frita, né? Com arroz branco, feijão preto, frango, tomate, sour cream, queijo e alface. Vem muita comida, olha. Olha o tanto. Bastante. Achei que houve menos que isso. Muito bom. Então, bora experimentar. Bora experimentar. Não tem jeito. Vocês tacos fazem bagunça mesmo. Olha o tamanho. Eira o tanto que sobrou aqui dentro ainda. Bem gostoso. O último que eu experimentei era de carne de boi e esse é de frango. Bem gostoso. Nesse taco eu paguei R$2,95. E naquele burrito, eu paguei aproximadamente R$10. Olha, ele é bem recheado mesmo. Tem bastante carne aqui ainda, olha. Aqui nesse canto aqui, olha. Muita carne. Bem bom mesmo. Vou usar essa parte de cima pra abrir o outro taco. Esse taco aqui é com a massa mole, tipo de burrito. Ele tem arroz marrom, pinto beans, que é um feijão mais claro. Tem carnitas, que é um outro tipo de carne, tipo uma carne desfiada. Tomate, sour cream, queijo e alface. Vamos abrir pra ver. Cara, não vem pouco também não, mas eu acho que nesse frito veio mais. Mais recheio assim. Que o jeito sabe? Olha o tanto que veio nesse aqui. Vamos lá. Vamos lá. Bem gostoso mesmo. Olha o tanto que tem aqui. Vem menos, o outro vem bem mais. Mas tá bem gostoso. Esse aqui tem um gosto meio de limão assim na carne. Pode ser que seja carne de porco, porque isso tem que temperar o limão. Bem gostoso mesmo. E agora eu vou experimentar a quesadilha. Bom, e agora eu vou experimentar a quesadilha. Tomate, sour cream. É bem diferente, ela é meio grelhada, sabe? E vem bastante queijo. É diferente. Aqui do lado, veio separado os molhos, ó. Bem interessante. Olha como que vem. Aqui veio o arroz, aqui veio o tomate, aqui veio o salve cream e aqui vem a quesadilha. Você tá vendo? Ela é, tipo, prensada e assada. E eu comprei também esse queijo. Tá falando um queso blanco. É um queijo com temperos, tomate e várias coisas que vem derretido. Parece ser bem bom. E agora eu vou experimentar. Eu vou experimentar aqui. Eu vou comer com a quesadilha. Olha como que ele é. O cheiro é muito bom também. E aqui está a quesadilha. Nossa, tá bem quente. O cheiro que eu vou levantar ela aqui. Nossa, muito queijo, muito caro. Olha como que ela tá. Olha. Bem bom mesmo. Vou experimentar ela sem nada primeiro. Mais gostoso. Uma quesadilha blanca aqui. Muito bom. Salve cream. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Vou até experimentar esse queijo puro um pouquinho. Muito bom, cara. Muito bom. Gostei bastante. Eu gosto bastante de comida mexicana. E eu gosto bastante de chipotle. É uma das minhas comidas mexicanas favoritas, apesar de ser fast food. Bom, galera, na quesadilha eu paguei um valor de R$10,20, com esse extra aqui adicional. Bom, então para o vídeo de hoje era isso. Eu só queria estar trazendo comidas mexicanas para o canal em comemoração aos 5 de maio. Se vocês gostaram do vídeo, deixe um like aí embaixo. Comenta o que vocês acharam do vídeo embaixo. Deixa sugestões de vídeos aí. Eu estou sempre lendo e procuro fazer sempre os vídeos que vocês pedem. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. É isso. Valeu. Falou. Até mais.